Vem comigo, aliado Jungles. Vem comigo, guerreiros da selva. Vamos para o nosso oitavo combate profissional da noite de hoje. O árbitro Ediria já está no centro, ele chamou os dois para o papo. Porta da arena jungle fechada. E está aí. Vamos iniciar. Tudo liberado para os meninos. Jameson está aí, de punhos amarelos. Pablo de punhos verdes. Vamos ver os dois cercando. Jameson já entra jogando aquele jab bem alongado. O Bama é com a resposta. Cruza o jab direto, direto. Entrou em cheio. Pablo conectou uma mão muito dura. Jameson absorveu muito bem. Está aí agora propondo aquele jogo de grade. Pressionando seu adversário. Uma tentativa de pôr para baixo. Tentou um single legzinho ali. Viu que ia ter problemas. Volta novamente a tentar pegar um body lock. Aí, os dois na grade. Já com essa entrega total. Kemuel, o que você tem a me dizer desses dois aí? Será que a gente vai ter outra luta muito grudadinha? Ou eles vão trocar mais para a gente? É, você viu que o Pablo ali começou na distância, né? O oponente dele já conseguiu a queda agora. Eu acho que essa luta não passa do primeiro round. Tomara. É isso que a gente gosta de ver. Uau. Boa mão do Cisterna. Mais um que pegou em cheio. Opa, a mão da frente entrou. Mais uma dos cruzados. Tem que respirar um pouco os dois. Acalmar, porque os dois meninos estão trocando muito. O Cisterna entrou. Essa pegou, levou para baixo. O direto entrou em cheio. Tem que ter um pouco mais de calma. Aquilo que você tinha falado comigo aqui no off. Dá um passo atrás, às vezes. Tem uma visão melhor, não é não, Kemuel? E entrar com uma mão mais certeira. É isso. Foi como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Acho que às vezes falta só esse feeling um pouquinho. Exato. Cisterna agora até que teve calma. Percebeu que o Pablo caiu com uma de suas mãos. Então deu o passo atrás, procurou manter. E a outra mão que entra em cheio. Mais uma vez conecta de novo. Cisterna, ótimas mãos. Todas elas com mão de trás. Todos os diretos que vão entrando. Agora mais um. Joga agora um cruzado. Mão de trás. Recebe um cruzadinho maroto ali também na pontinha do queixo. e bota ali o Pablo para baixo. O Jameson Cisterna está realmente com muita vontade de resolver esse combate rápido, hein, Kemuel? Os dois minutos iniciais já se passaram. Muita entrega dos dois lados. Agora é a vez do Pablo de bater um pouco. Mas o Jameson já esquivou e colocou ele na grade de novo. Entrou com a cana do braço. Joga mais um cruzado. Incrível. Os dois lutadores muito dedicados. Que diretaço do Pablo agora. Muito bom. Cruza por cima os dois atletas. Não conectam em cheio. É de dias ligadaço no combate. Porque os dois estão trocando realmente na distância ali, na média. E a gente sabe que numa média distância desse jeito pode cair qualquer um a qualquer momento, né, não, Kemuel? É isso, na média distância pode cair a qualquer momento. Mas você viu que o Pablo ali tem uns golpes, tem uns braços um pouco longos, né? Exato. E para ele a longa distância é melhor do que ficar na curta. Peligrafou muito essa tentativa de queda agora, né? Facilitou a defesa do Jameson, inclusive, para colocá-lo na grade. Fez a entrada realmente num tempo ruim. Cisterna agora pressionando o Pablo na grade. Procurou colocar alguns cruzados. Agora tenta passar ali o braço. Uma tentativa de fechar, de repente, uma bilhotina ali ou algo parecido. Empurra o Cisterna, mas fica ainda para cima à grade. Tinha que tirar as costas da grade, né, Kemuel? Está faltando um pouco de movimentação para o Pablo. Está permitindo ficar coado ali, muito ruim. É, e ali dá vantagem para o Jameson tentar na queda, né? Está vendo como está na longa distância e ele consegue conectar melhor os golpes. Verdade. Vem conectando bem. Jameson agora consegue derrubar um jab. Engole um jab direto. Mais uma vez. Os dois trocando na média longa. O público vem com a gente. Está todo mundo de pé. Muito interessante. Trocação franca. Os dois colocando golpes em cheio. Tendo conectado. Boas mãos do Pablo pegou mais uma vez. A combinação entrou. Jameson direto. Outro cruzado. Mais um. Jameson vai para a tentativa de queda meio no desespero. Coloca para baixo. O Pablo bate mais uma vez. Loucura que dá. Não consegue. Mas conectando boas mãos está um pouco abatido. Jameson parece que sentiu, hein, Kemuel? É, o Jameson parece que sentiu mesmo. E até um pouco gás. Né? Se o Pablo tiver um pouquinho mais de paciência, eu acho que ele consegue melhorar o Thiago. Exatamente. O round muito intenso. A gente sabe como isso cobra gás. Muita entrega. Bater também câncer. Jameson soltou muitas combinações. Então precisa respirar um pouco. Dá uma oxigenada porque o Pablo teve um ótimo momento. 30 segundos aí para terminar o primeiro round desse combate. A luta agora na grade. Cisterna propôs a luta ali, mas está engolindo algumas joelhadas do Pablo. Conseguiu passar um ganchinho inteligente. E colocou o Pablo para baixo. Cisterna agora está tendo a chance de pegar as costas. Já passou. Já fez a pegada, mas não passou o gancho. Acabou oferecendo a saída. Vai para a trocação novamente o Pablo. E está aí os dois soltos. Caminhando um pouco. Próxima grade. Final de Lula. Termina esse primeiro round de combate. Que primeiro round intenso, hein, Kemuel? Hoje não tem vida fácil para os jurados do Jungle Fight, Kemuel. É, os jurados estão tendo que trabalhar. Queimar ali a cuca, né? Que round. Mas eu daria para o Pablo esse round. É um round complicado. Mais uma vez, né? O knockdown mais claro foi do Jamison. Mas o próprio Pablo a gente viu que também teve... Colocou golpes que realmente deixaram o Jamison bem perdidão. Não foi aquele knockdown claro. Mas abateu bastante também. Os dois conseguiram infringir dano no seu adversário. Os dois tiveram seus momentos de predileção na luta. A gente viu ele agora, né? Quando conectou o cruzadinho no Jamison. Que deu aquela tremida realmente de perna. Então a situação dos jurados não ficou nada, nada fácil. E o mais importante que eu tenho a dizer a vocês é... Agora nós vamos para o segundo round. Porque os dois meninos tiveram um minuto de descanso. Cada um conversou com seus treinadores. E quem sabe vão aprontar aí dentro desse segundo round. Conferência, basta apenas aguardar a porta da Arena Jungle se fechar. E lá vamos nós. Tá aí. Abgrid Dias liberado. O combate. Arena Jungle prontinho. Os dois ali no centro da arena. Jamison tenta assumir a posição. Vem colocando o Pablo para andar para trás. Jogando jab. Joga um jab no rosto. Joga um jab no corpo. Agora um chutezinho por dentro ali na coxa. Marcando posição. Procurando manter ali o Pablo bem próximo à grade. Provavelmente vai soltar mais uma. Uau! Entrou ali um cruzado do Pablo de mão direita. Que deu aquela balançada no Jamison. Que vem para dentro. Pegou outra no queixo. Jamison é bem duro. Mas está tomando. Pega mais um. Outra. Outra mão. Três. Quatro. Entrou várias. Mãe do Pablo entra mais um. Dois. Partiu para o modo greper. O Jamison que a situação ficou ruim. Garrou no body lock rápido. Porque a situação ficou complicada para ele. Continua na vantagem. O Pablo até passou o braço ali agora. Pode fazer de repente uma tentativa até de uma bilhotina. Mas se eu fosse ele eu levaria essa luta para a luta solta. Novamente é isso que ele faz. Deu um passo atrás. Voltou para a média longa. E está ali jogando o Jebs no Jamison. Que está desgastado. Boca aberta. Está bem cansado realmente o Cisterna. É uma luta eletrigente. Se fosse o Pablo aí. Tem que manter essa luta na distância. Exatamente, Kemuel. Ele não pode dar esse vacilo. O Pablo tem que ficar nessa média longa. Procurando colocar suas combinações. Porque o Jamison parece bem cansado também. É um lutador que sempre apresenta um shape sempre em dia. Bem seco. Mas parece que tomou realmente golpes bem fortes. E o Pablo pode se aproveitar disso. Jamison vai ter que tentar partir para aquela luta agarrada dele. Entrou mais um direto. Jamison anda para trás. Mais uma vez conecta a mão de trás. O Pablo assomou a mão mais forte. Lançou outra. Pegou mais uma. Até que conseguiu um contra-golpe. Embuliu mais um cruzado. Outro cruzado. É difícil a situação do Jamison. Mesmo ali quando está aquela luta mais suja. São os melhores golpes conectados do Pablo, Kemuel. É, o Pablo está conseguindo conectar mais golpes ali na distância. Exatamente. Direto por cima. Isso. E a mão do Jamison está ficando cada vez mais baixa. A mão da frente. Então o direto tem cada vez o caminho mais livre para entrar, né Kemuel. Precisaria subir um pouco aquela mão da frente. Os diretos estão entrando. Um chute alto e passou triscando. Quase que ele conecta aquele chute na ponta do queixo. Joga a mão da frente. Mais uma vez um golpe de mão da frente. Está procurando ter calma. Está bem mais inteiro no combate. Está percebendo que seu adversário não está tão bem quanto ele. Então está tendo calma. Bom direto do Pablo. O Cisterna andou para trás. Mais uma vez tentou ativar o modo grepe. Foi rechaçado com golpes muito fortes. Pablo está bem ligado no combate. Não vai permitir isso. A luta agarrada do Cisterna. Bota o Cisterna para baixo. Joga novamente mãos fortes. O Cisterna está realmente em uma situação complicada. Porque ainda faltam dois minutos para o round. E o gás dele parece que está acabando. Kemuel Ottoni, que situação que está o Jamison? É, o Jamison parece estar no piloto automático. Está tomando mão. Tentando respirar, movimentar. Mas o Pablo tem que aproveitar esse momento para... Olha! Colocar essas boas mãos para acabar a luta. Muito resistente. Jamison Cisterna está engolindo muitos golpes limpos do Pablo. Consegue se manter vivo. Mas a situação dele vai ficando cada vez pior. A gente sabe que essas pancadas também vão contando. Vai deixando cada vez mais o atleta lento, o atleta tonto. O Pablo que está batendo. O bater também cansa. Agora respira um pouco. Deixa o Cisterna vir para frente. Mais uma vez o Jeb Inter com o direto limpo. Outro direto conectado com tudo. Impressionante, hein? Impressionante a resistência do Jamison. E a precisão que o Pablo está tendo nos diretos. Tem paciência. Calma. Escolhe. Solta com potência. Agora meteu um chute alto. Mais uma vez. Esse pegou. Outro na boca do estômago. Está realmente magoando o Jamison e o Pablo. De maneira inteligente. Não pode é isso, hein? Isso que ele não podia permitir. É tudo que o Jamison precisa. Olha o perigo. Está nas costas. Vai passando o gancho. Cadeteca o ganchinho. Escorrega mais uma vez. Porque não consegue ajustar os ganchos. Isso já tinha acontecido numa primeira vez. Mais uma vez o Jamison meio que esqueceu do gancho. O Jamison vai para as costas. Cresce os olhos no pescoço. Só que antes ele tem que ficar o gancho. Olha aí. Os cruzados entrando limpo, hein? Acho que vai ficar complicada a situação. 15 segundos para terminar o segundo round de luta. O Jamison realmente muito abatido. E consegue mais uma vez. que dá o seu adversário, o Pablo Silva. Agora vai apenas segurar. Os 10 segundos já bateram. E vamos para o terceiro round. Não vai ter jeito. Jamison Cisqueira engoliu muitos golpes, mas sobreviveu. Kemuel, como é que seria a tua pontuação nesse round? 10x9 ou 10x8? O que você faria? Cara, eu daria um 10x9. Mas o Pablo está muito perto de acabar essa luta. Dá para ver. Mas o Jamison mostrou que é resistente também e duro. Não se entregou. Exatamente. Se tem uma coisa que a gente conseguiu ver com muita clareza nesse round. É justamente esse poder que o Jamison tem de engolir golpes. De permanecer vivo no round. Um cara muito resistente mesmo. Bem acima da média, inclusive. E o Pablo vai precisar realmente entrar com calma para esse último round. Porque, para mim, ele vem vencendo claramente o combate. Então, tem um pouco de calma agora para não ser pego, né? Em uma dessas finalizações. O Cisterna tem um joguinho de chão ajustadinho. Então, tem que ficar ligado só para não deixar realmente essa luta sair da mão dele. Ele parece bem inteiro. Agora, depois, o intervalo foi terminando. A gente está vendo os dois aqui. Eu consigo ver claramente o semblante dos dois. E o que a gente vê é um Jamison bem arraimentado, machucado, um corpo muito magoado. Rosto bem magoado. E, do outro lado, a gente vê o Pablo limpinho. Parece que acabou de entrar para lutar. Está inteiro. E com uma visão mais tranquila, né? Guarda bem altinha, justa. O Cisterna com a guarda mais baixa. A gente percebe que está com os braços mais cansados. Nesse início, agora, está até se movimentando para frente. A gente sabe o poder de resistência que esses meninos têm. Esse minuto de recuperação para eles, de fato, faz diferença. Eles conseguem recuperar bem. Jamison, certamente, recuperou bastante. Mas o Pablo pode fazer uma luta bem segura nesse último round. E é isso. O árbitro interrompeu agora ali. Botou o Pablo no córner neutro. E agora chama a presença do médico para fazer um check. Eu, inclusive, falei, né? O rosto está muito magoado. A gente percebe, realmente, os olhos fechando. Vai ter dificuldade, realmente, para enxergar. Então, fez o certo. Pediu para dar uma conferida ali. Ver se, realmente, de fato, ele está em condições de combate. O Django Fight gosta e preza muito pela integridade física de todos os seus guerreiros que estão aqui performando na sala. Beleza. O médico fez a conferência. Está apenas com muitas escoriações, mas está bem. Vamos que vamos. Terceiro round retomado. 4 minutos e 18 segundos para terminar. Fica aí. Os dois meninos com muita qualidade. Cisterna conseguindo caminhar para dentro. Procurando, ali, realmente, chegar no Pablo. E o Pablo, de maneira inteligente, está fazendo aquela luta mais controlada, né, Kemmel? Sabe que está na vantagem. Então, vai deixar o Jamison se expor. Não é isso? É isso. O Pablo está trabalhando com a regra debaixo do braço, né? Não está se expondo muito. E o Jamison tem que tentar levar para o chão para finalizar, né? Porque, em pé, o Pablo, na distância, está bem melhor. Exato, né, Kemmel? O cara realmente está conseguindo conectar muitos mais golpes. E, principalmente, golpes com bastante pressão. Golpe certo, na distância certa, como foi esse direto. Que ele conseguiu conectar mais uma vez ali no queixo do Jamison. Que, mais uma vez, engoliu o golpe. De uma maneira impressionante. Sequer balançou as pernas, sequer tremeu. O direto entra, ele sente, a cabeça vai para trás. Mas ele continua focado, de pé, caminhando aí para dentro do seu adversário. Partiu com a tentativa de queda, grampiou. O Pablo, vamos ver se vai conseguir colocar para baixo. É isso que ele precisa. Põe essa luta para baixo. E, se conseguir um domínio de costas, não pode vacilar com os ganchinhos. Não é isso, Kemmel? É isso. Primeiro tem que fazer o gancho, controlar a posição e depois ir para a finalização. Estabilizar primeiro e concluir depois. Olha o nome aí. Muito interessante tudo isso. Temos agora aqui a presença na Arena Jungle de um dos lutadores. Que é muito bem querido por todos nós. Vanderlei Soul Gloves está presente conosco. E nós voltamos aqui, as nossas atenções, para esse combate incrível. O Jameson Cisterna está insistindo na luta agarrada. Está tirando energia lá debaixo, dentro do coração totalmente. E está conseguindo manter a grampeada. O Pablo, se colocar para baixo, vai oferecer perigo. Nós temos certeza disso. E o Pablo fazendo aquela defesa. Deixando com que o Jameson gaste mais ainda a energia que ele tem. Mas não consegue realmente colocar para baixo. Não parece nem estar próximo disso. O Pablo parece estar fazendo, de fato, a defesa bem justinha. Ed Dias para os dois agora ali. Conduz os meninos de volta ao centro da Arena Jungle. Está aí. Combate retomado. Os dois no centro ali, com os pés na logo do Jungle. Vamos nós, vamos ver se o Jameson vai conseguir colocar a luta para baixo. Tem ainda aí um minuto e quarenta para tentar a sua finalização. Tentar pegar, de fato, o Pablo. Ou quem sabe é o Pablo que vai conseguir fazer prevalecer o seu jogo de trocação. A sua distância ali, média longa, onde ele conectou ótimos golpes. Onde ele foi, de fato, magoando bastante o Jameson Cisterna. O Pablo controla bastante agora. Ele que caminha para dentro, escorrega ali o Cisterna. O Pablo não tem nada com isso. Colocou, aproveitou o momento, colocou boas mãos. Coloca mais uma excelente mão. Outra mão de trás que pega ali no queixo. Vai magoando bastante. Esse minuto final vai ser bem intenso. Estamos para entrar no minuto final do terceiro round desse combate de muita entrega. Dois lutadores que se empenharam ao máximo. Os guerreiros da selva não andam para trás, não se entregam. É sempre isso. Guerra. E agora, Jameson marcha para dentro. 50 segundos para terminar esse combate. Eu sou o Eugênio Veronese. Ao meu lado, o Kemo Eltoni. Terceiro round de luta. Jameson Cisterna versus Pablo Silva. Estamos diretamente da cidade de São Paulo. Ginásio do Pelezão, Alto da Lapa. Secretaria de Esporte Lázer de São Paulo. Sempre apoiando os esportes. Se apoiando de ângulo. E nós estamos mais uma vez aqui. 30 segundos. E os lutadores ali no centro da arena. O Cisterna até tentando fazer com que o Pablo caminhe para trás. Mas o Pablo consegue com o seu direto principalmente rechaçar. Fazer com que o Cisterna tenha que recuar também. 10 segundos agora. E que combate incrível como foi guerreiro esse Jameson Cisterna. Já está aí desde o segundo round realmente bem danificado. Agora soltando mãos poderosas. Buscando nocaute nos segundos finais. Mas está aí. Final de luta. Kemo Eltoni. Ficou mais tranquilo agora para você nessa luta. Como é que seriam as pontuações que sairiam da sua papeleta? Quem venceu a luta? Kemo Eltoni. Fala com a gente. Cara, eu acho que o Pablo venceu, né? Nessa luta. Acho que o Jameson está de parabéns. Foi até o final. Mas já viu uma vantagem para o Pablo aí. É, Kemoel. Ficou difícil realmente para o Jameson Cisterna. O Pablo chegou muito bem. Primeiro round teve ali muita entrega dos dois lados. Até bastante vantagem indo para um lado e para o outro. Mas desde o segundo round o Pablo conseguiu realmente achar uma distância muito mais inteligente. Conectar mãos com muita pressão. Golpes entrando limpo. Pagoou muito o rosto do Cisterna. E muitos golpes limpos, como eu disse. Vai deixando o lutador um pouco tonto. Ele vai perdendo o timing real da luta. Ele vai tendo um pouco de dificuldade na sua mobilidade, na sua movimentação. Então não é tão simples quanto parece. Fica difícil realmente quando você engole golpes com muita potência. E é isso. Mas Jameson Cisterna mostrou muita resiliência. Se manteve vivo. E chegou até o final do combate. Bem magoado. Mas inteiro vivo. Para a decisão rolar lá nas papeletas dos aves. Nocautear ou submeter ele? Negativo. Combate bem interessante. Mais uma vez os guerreiros da selva se empenhando com tudo. Dedicação extrema. E a gente fica por demais feliz de poder apresentar essa plataforma fantástica. As imagens lindíssimas. Um altíssimo nível de produção. E de espetáculo proporcionado para vocês. E o que a gente precisa é isso. De entrega total dos guerreiros. E é isso que a gente sempre tem. Agora eu chamo para apresentar ali para vocês o resultado oficial do combate. Sandribas de Campos. Muito bem senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de cinco minutos. Os juízes pontuaram 30 a 26. 29 a 27. E 29 a 28. Sendo assim. Vitória por decisão unânime de... Pablo Silva! zwei com a maquiagem! Boa!